Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, meu nome é Marlon e gente é o seguinte, tá? Hoje estamos aqui para falar da Shinerai, mais uma vez, essa é a empresa que vem ganhando bastante parcela de mercado aqui no nosso Brasilzão É lógico que ela tinha ali a sua premissa, né? De ter modelos mais básicos, mais enxutos, por assim dizer, né? Mais básico não, né? Modelos mais ali com preço, com ticket bem baixo, assim, para aquisição E para quem não sabe, a Shinerai, ela faz muito sucesso no norte e no nordeste do país E ela está situada em Pernambuco, se eu não me engano, tá bom? E é uma marca, meus amigos, que ganhou muito, muito mercado nos últimos dias, nos últimos meses, para ser mais exato Porque ela teve esse hype, né? Criou esse hype em cima da Shinerai, onde a procura sobre seus modelos estava muito alta E não é para menos, né, meus amigos? Porque são modelos muito interessantes, com valores muito interessantes até então, tá? Depois desse aumento que a Shinerai teve aqui no Brasil, é lógico que ela teve seus motivos Ela teve ali, né, toda a sua estratégia, né, de marketing Mas esse aumento brusco, né, que foi um aumento violento, por assim dizer Foi um aumento muito alto, acarretou em uma queda de um dos seus modelos Estava fazendo ela ganhar muito mercado e eu vou trazer um vídeo aqui para vocês, beleza? Então eu peço para que você se inscreva aqui embaixo, deixe o seu like E comenta também o que você acha, tá bom? E até o final do vídeo eu vou dar uma informação sobre a Broz da Shinerai, né? Vamos dizer assim, a Broz da Shinerai Que eu recebi a informação de um vendedor sobre a Broz da Shinerai, beleza? Então eu peço para que você se inscreva, deixe o like e comenta o que você acha da Shinerai aqui no Brasil E também, se você precisar do seguro, correta o Santana aqui na descrição Tem o link direto do WhatsApp dele Chama ele lá, fala que vai ir pelo Garage de Notícias, beleza? Então bora, meus amigos Pois bem, meus queridos, cá estamos no nosso site Motul mais uma vez E eu estou voltando aqui só para a gente contextualizar o que está acontecendo, tá? A Shinerai SHI175S, essa daqui que tem o farolzinho de BMW ali No pique na sua server, ó, tá ligado, né? Essa daqui, ela teve a sua atualização para 2025 No qual, né? Ela ganhou toda a iluminação de LED, painel digital e tudo mais, tá? E ela chegava por 14.990 de PPS Mas você achava ela nas lojas com preço muito mais interessante, tá bom? E a outra era essa variante aqui dela A SHI-EFI 2024, tá? Que ela também tinha chegado na sua versão 2025 E ela teve pouca coisa de aumento, tá bom? Ela teve ali um aumento bem baixo, por assim dizer, né? 2024, na verdade, né? Ela não tinha chegado em 2025 ainda Mas era a diferença de mil reais de uma para a outra, né? 14.999 e 15.990 de um modelo para o outro, tá bom? Uma coisa aqui que vale salientar E as matérias que eu usei para trazer, falando, né? Trazer as informações para vocês Falando sobre aumento, né? Sobre a conduta que estava acontecendo, né? Quem não assistiu o último vídeo aqui que eu fiz Falando sobre esse aumento Eu não consegui achar mais nenhuma matéria, meus amigos Todas as matérias que eu usei, basicamente, né? Que eu usei para falar sobre preço Que subiu preço Eu não consegui achar mais Se alguém conseguir achar Me manda no zap, tá? Deixa aqui nos comentários o link Que eu vou atrás das matérias de novo Porque eu não achei mais nenhuma Em todos os sites que eu uso Não estou falando do motor especificamente Mas outros sites também que eu usei Para fazer o vídeo Eu não consegui achar mais as matérias, tá? E aqui a gente consegue ver Como que foi o panorama, né? Como que foi o panorama Dos emplacamentos de moto No mês até o dia 29 de julho, tá? E aqui, olha só que coisa interessante, mais ou menos Aqui a gente vê que todos os modelos caíram, né? Mas qual modelo que saiu agora do top 20? Exatamente SHI-175 Saiu do top 20 Que estava emplacando muito Quem acompanha mês passado sabe Que teve mais de 1500 unidades Se eu não me engano Da SHI-175 E esse mês aqui, ó Já mudou Já caiu, meus amigos Deve ter acontecido alguma logística Algum problema de logística Deve ter acontecido outros problemas Nunca é por causa do preço Nunca, né? Eles sempre inventam uma Fala que foi isso Fala que foi aquilo Mas nunca foi por conta do preço, tá bom? Então mês passado A SHI-175 E, ó Você pode ver aqui A XY50 Da Shinerai Ela teve um acrescente de 23,8% Pode ver que é a cinquentinha da Shinerai Que tem o preço lá embaixo Agora com a SHI lá em cima Acredito que ela não vai vender E performar da forma que vendia E performava também, tá? Só que esse mês De uma forma bem tímida A SHI Ela entrou nas top 20 Mas eu acredito que ela não fique Por muito tempo, tá, meus amigos? Porque a Avelos está vendendo muito E a Avelos ainda não entrou Nessa conta Olha só Pra vocês terem uma ideia, tá? A Shinerai SHI-175 Entrou aqui de uma forma bem tímida Nas top 20 desse mês Mas aqui é até o dia 3 só Então E muito de ainda pela frente Acredito que a SHI Ela vai cair ainda mais de vendas Porque esse preço que está acontecendo Está muito surreal em cima dessa moto, tá? A mesma coisa com a Urban, né? Tem gente testando Não tem problema nenhum Testar a moto É uma estratégia de marketing É super válido Mas com o preço Agora 3 mil de aumento Está acarretando muitos problemas Para quem principalmente Precisa de peças, tá? E eu tenho recebido alguns relatos De pessoas que estão tendo problemas Até na reposição de peças, tá bom? Outra coisa que eu queria falar pra vocês É que eu recebi uma informação De uma suposta Suposta Preste atenção Suposta parada de fornecimento Desse modelo aqui, ó Que vocês estão vendo Aqui no vídeo, tá bom? É uma suposta parada, tá bom? Porque nem o vendedor me confirmou direito, tá? Mas é uma informação que ele me deu Pode haver uma suposta pausa Desse modelo aqui De fornecimento aqui pro Brasil, né? Por questões judiciais Então, foi uma informação que eu recebi Não tem confirmação da empresa, beleza? Estou falando aqui pra vocês Uma suposta informação que eu recebi De um vendedor Porque eu não consegui confirmar E se a gente parar pra pensar Pode ser que aconteça, né? Pode ser que realmente aconteça isso Porque essa moto já tá sendo vendida Há meses aqui no Brasil Desde o ano passado, basicamente E não está constando no site Tem essa daqui no site Que já tem lá no preço novo Vamos aqui no site da Shinerai Se a gente colocar aqui Olha o preço da Urba, meus amigos Olha aqui o preço da Urba Meu Deus do céu Que estratégia de marketing Assim, sem sombra de dúvidas Defasada, né? Mas eles não estudaram direito O que eles poderiam fazer E fizeram essa lambança, né? E olha só A SHI-175 Que tá aqui É a antiga, tá bom? Que não tem um painel digital Tudo mais Só que agora Essa daqui, ó Que eu vou mostrar pra vocês agora Já tinha sido atualizada Tá? Por R$14.990 E agora subiu pra R$16.590 Mas presta bem atenção Cadê a SHI-175 Que é essa daqui, ó E essa daqui Não tem Não tem, tá? Então a informação que eu recebi Que pode ser Que parem o fornecimento Dessa moto É uma suposta informação, beleza? Não tem informação Tô tentando aqui confirmar Com a empresa Mas foi o que um vendedor Me passou Então é isso, meus amigos Por causa de precificação A Shinerai SHI-175 De pouco a pouco Tá saindo dos emplacamentos Comenta aí o que você acha Tamo junto Beijo no coração E eu vejo vocês No próximo vídeo É nóis E fui Tamo junto